Fala meu povo, ae, quinto episódio da décima temporada de The Walking Dead, e as coisas estão mudando na história, tá dando um refresco assim na história, sem esquecer as velharias que a gente ama, então eu acho que a história ela tá conseguindo se renovar de uma forma muito saudável, mas ao mesmo tempo trazer determinados elementos que pra alguns fãs é muito legal e pra outros eu acho que não, porque tem muita gente que não gosta do Negan de jeito nenhum, mas eu acho que essa virada de colocar o Negan bem representado, matando alguém com o taco e com a jaqueta e tudo mais, traz uma nostalgia pra algumas pessoas que talvez seja a chave de virada do personagem realmente, tipo resgatar quem ele sempre foi, pra poder mudar e ser uma pessoa diferente. E pra quem gosta, tivemos um episódio só dele maravilhoso. Uma homenagem ao Negan, com um fã do Negan dentro do episódio. É, um fanboy do Negan. Que fez muito mais graça pro próprio episódio do que o próprio Negan, né? O cara comemorando, imitando, fanboy real, assim. Tá imitando a sua vida. Caraca, faltou camiseta e pompom, né? De ficar Negan. Save Negan. Maravilhoso. Antes da gente falar mais sobre esse episódio, não esquece de deixar seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever aqui no canal. Boa. Lembrando que todo domingo a gente tá fazendo live de Watchmen logo após os episódios. Toda segunda, live de His Dark Materials. Inclusive hoje começa a primeira temporada. Eita, que beleza. Toda terça, live de This Is Us após o episódio no Fox Premium também. Então, além de se inscrever no canal e assistir os nossos vídeos, esteja aqui também nas lives. E também de segunda a sexta, rola Plantão Nerd, que é a nossa live de notícias sobre a cultura pop às 20 horas aqui no canal. Boa. Todos convidados para todos os conteúdos. Que beleza. Mas vamos lá. O episódio começa mostrando um pouquinho... É, mostrando, aliás, cena belíssima da Kelly, né? Então, ela tá tendo a perda da audição aos poucos, gradual. Isso deve ser um terror, né, cara? Não, e ela passou ali por uma situação bem complicada. Foi de que ela tava caçando. Ela conseguiu caçar um javali. Não é um javali, porque ele não tem... O javali não tem a presa. Não, qualquer porco no mato é considerado javali. Ah, então é um porco do mato, pra não ter erros aí de enciclopédias de animais e tudo mais. Enfim, um porco do mato, ela consegue caçar, e muito maneira a forma que ela caça, inclusive. E aí, logo depois, vem um zumbi e ataca ela. E isso é muito complicado, porque ela não tava ouvindo. Ela não ouve barulho de nada. Ela tá tendo essa perda gradual, que já tá bem agravada agora, né? É, e uma parada que eu achei interessante é esse negócio dela balançar a cabeça. Como se fosse desentupir, né, o ouvido. É, lembra que... lembra um pouco o labirintite, né? É, é porque ela fica ouvindo um zumbido. Porque a pessoa perde um pouco o sentido do que é o chão, e aí fica um pouco tonto. É verdade, é verdade. Tanto que quando ela tá correndo, ela fica tudo meio turmo. E aí ela acaba caindo. Aí ela cai. É verdade. Mas eu achei que a reação dela ali no zumbi que chega por trás, muito rápida. Mas eu fiquei bem chateada, imagina, você sai no mato sozinha, consegue caçar um porco do mato, que é grande, alimenta muita gente, um bicho desse, por mais que ele não seja gordo, que é um bicho que tá claramente magro ali, como aparece, ainda assim ele é capaz de alimentar muita gente. E aí os zumbis atacam e vira lixo aquilo ali pra eles. Eles não podem mais consumir, né? Deve ser bastante triste esse procedimento. Mas aí ela acaba se machucando e fica ali na floresta. desmaio, eu achei que ela fosse morrer, fiquei um pouco nervosa. Eu também. Eu achei que ela fosse morrer. E assim, foi... Esse episódio foi todo muito, muito The Walking Dead, primeira temporada. Foi, 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 foi. Que é aquele negócio de o zumbi está colocando a mão e você faz assim, ai... Abertura. Agora, uma coisa que eu achei engraçada é que os zumbis desse episódio, tanto da Kelly quanto os zumbis do Negan, estão muito fortes. Ou será que são tão avalados? É, não sei. Talvez tenha novos zumbis também, sabe? Não só os zumbis velhos, mas pessoas novas estão morrendo também. Teve uma guerra recentemente, né? E aí quando morre, muita gente morreram, né? São zumbis novos, independente do tempo. Eita. E aí acaba, só pra gente ir por núcleo, pra não perder e não se estender demais e indo e vindo, acaba que a irmã da Kelly e o Daryl, eles acabam... Tony, né, o nome? É, eles saem em busca da Kelly pra tentar encontrá-la e tudo mais. Encontra ela desmaiada, sorte, porque, né? Caramba, ela ainda lutou, né? Isso que é sinistro. Pois é, encontra ela ali, viva ali, meio desmaiada e tudo mais. E aí eles descobrem que aquela outra menina que é a Lady Gaga, de The Walking Dead... Cara da Lady Gaga. É cara da Lady Gaga, essa menina. Que ela tá roubando mantimentos de Hilltop e escondendo ali na floresta. Pra fugir, né, eu acho, né? Mas acaba que ela tem uma discussão com a Mico e vem à tona toda aquela... Quando ela chegou em Alexandria, que a Michonne questionou e viu a tatuagem, perguntou quanto tempo ela ficou na cadeia. Então já existia meio que uma história enigmática por trás dela e a gente descobriu ali que ela foi defender a sobrinha dela, porque o cunhado dela deve ter abusado da menina. E ela falou, tipo, ele ia ficar livre, ninguém ia fazer nada com ele, eu tive que fazer alguma coisa. Então acaba que ela foi justiceira, assim, aí ela acabou cometendo um crime. Então é, eu acho legal esse desenrolar de histórias de The Walking Dead, porque isso era uma ponta solta. E constrói um background também dos personagens. É, e isso era uma ponta solta da personagem, porque ninguém tinha explicado. Depois dessa conversa lá no início, ninguém falou mais nada sobre isso. É, e se você reparar, normalmente em The Walking Dead, esse tipo de personagem é meio que realmente não tem tanta importância. É. É só o núcleo principal das três principais pessoas que tinham flashback, aí contava história, relembrava e tal. E agora não, ganhou ali uma importância, ganhou uma história. A gente já pode meio que deduzir pela forma que ela diz, tipo, ah, eu lembro quando você chegou com o seu terninho, quando ela falou pra Mico, né? E o seu olhar pra mim, então provavelmente ela era advogada, alguma coisa assim. Bem, é uma profissão da Michonne. Então já dá uma construção melhor ali pra essa relação que é de 13 anos, não é uma coisa de apocalipse. É. Enfim, eu achei bem legal, assim, que foi uma cena curta, mas tão delicada pra montar a história dessas duas personagens, né? E mostrar que essa outra não confia em ninguém. A Lady Gaga, ela não confia em ninguém, nunca confiou. E ela acha que todo mundo quer se dar bem em cima dela, enfim. É, mas isso ainda vai dar mais problema. É. Achei legal o Daryl contando pra Connie sobre o Merle, uma história sobre o irmão dele. Trazendo isso de volta, ele ficou, o quê? Cinco temporadas, sem falar do irmão? Quieto, né? Como se não existisse. Chorou quando ele morreu. É. E aí nunca mais falou. Nunca mais falou. Mas eu acho que isso reforça a teoria da galera de que talvez eles tenham realmente algum relacionamento. Porque o Daryl é muito fechado. A única pessoa que ele se abre é a Carol e ele se abria pro Rick também. Eu acho que talvez pelo fato dele estar falando do irmão, dele estar tentando aprender a linguagem de sinais, talvez seja realmente um reforço aí de que ele está realmente interessado. De que talvez ele se abra pra ela em algum momento. E ela é muito afim dele. Ela é muito, né? Ela está muito afim dele. Kelly. Kelly. Por que eu falei Erika? Não faz sentido. Enfim. Aí ele faz também. Família e tal, que ele entende. E aí no final ela faz pra ele. Tipo, família, eu e você. Ela faz o mesmo símbolo. E ele faz tipo, opa, vou ir rapidamente à Alexandria. Fui. E ele dá uma saída ali, né? É. Mas é legal. Mas ele está voltando pra levar o Sidique de volta pra lá. É. Porque a Rosita está doente. Não, não é só porque a Rosita está doente. Ele meio que já tinha decidido voltar. Ele não queria ficar em Rio Top. E aí ele falou que ia ficar pra ajudar lá e tudo mais. Conversou com Ezequiel. Foi bem legal. Tinha muita gente doente lá. Tipo, compreensível. Ajudou, mas ele falou, precisa ir embora. Precisa ir embora. Ele tem um filho, né? Então. Uma filha recém-nascida. É. E aí entra num assunto importante, que é Ezequiel com câncer. Ezequiel e seu câncer. Tá com câncer de tireoide. Tá com câncer de tireoide. Caraca, cara. É, mas eu achei bonitinho o que o Sidique falou pra ele. Porque eu acho que isso desmistifica a teoria de que o Sidique seja um vilãozinho, assim. Porque ele vira pro Ezequiel e fala. Eu também tô sofrendo de uma coisa específica. Tô lidando com a minha dor. E a gente pode não conseguir curar rápido, mas a gente consegue falar sobre. A gente precisa falar sobre. E ele falou também no negócio de evitar olhares. E aí eu fiquei pensando. Pô, será que tudo isso é um trauma gerado pelo... A hipótese de julgamento das pessoas e gera uma... É, pode ser. Né? É, porque é muito ruim, né? Você sofrer essa pressão. Teve até uma galera na semana passada que comentou no nosso vídeo do quarto episódio falando que... Achava que o Sidique tinha ouvido da Alfa. Que ele gostava de ver as pessoas morrendo e tudo mais porque ele é árabe. E aí existe esse preconceito realmente como se fossem pessoas que gostam de torturas e tudo mais. Eu achei interessante esse comentário. Não sei se é exatamente isso que a série quer passar. Não sei se esse é o foco da série, trazer esse tipo de discussão. Mas se for, acaba sendo teoricamente interessante também ali dentro da história, né? Mas aí eles têm uma conversa. O Ezequiel fala que a avó dele teve câncer de tireoide. O pai dele também é uma coisa genética. Sim. E aí ele chama que... Ele fala que nos tempos da feitiçaria existiam tratamentos como quimioterapia, radioterapia. O Ezequiel é muito temático, né? É, cara. Ele vive a fantasia. É. É muito incrível. Mas hoje em dia, não. É. E aí tem que lidar com essa dor e tentar... Triste, né, cara? Você vê que a humanidade pode realmente ser fadada a esse tipo de final, assim. Não. Sem nenhuma tecnologia e tudo mais. Cara, é... Além disso, tem a parte... Eu não entendi por que não apareceu a Michonne. A Michonne tá fazendo o quê? Ela foi pra Ocean Side, ou isso? É, ela foi pra Ocean Side. E tem um pouquinho, né? Espera, deixa eu ver outras pessoas. Você acha? Eu fiquei meio assim. Ah, eu gosto de ver outras pessoas. Um episódio bom pro Negan, pra gente entender como ele tá pensando. É, o episódio foi todo do Negan. É. E eu gostei de entender um pouquinho melhor a forma que ele pensa. Quando o Negan tava bebendo água que o fanboy dele apareceu, eu achei um pouco estranho, porque... No início eu pensei que era um andarilho. Que, tipo, tava assaltando ele. Aí eu falei, caramba, ainda tem andarilhos por ali? Uhum. Aí depois ele falou, não... Ah, ele se reconhecer e tal, contou toda a história, o background de ser fanboy. Aí eu falei, ah, tem sentido. Por que não tem sentido ter ainda andarilhos por ali? Uhum. Aí logo depois eles encontraram a mãe e o filhinho. É, que não são andarilhos, eles foram atacados, né? É, verdade. Porque ela falou que tava com uma galera no acampamento. E aí, tipo, inicialmente era ela e o Milo. Aí depois eles foram atacados. E depois eles ficaram sozinhos de novo, ela e o Milo. Milo morreu. É. E ela também. Então, mas é gostoso de ver essa parte que tá conversando o Negan com o Milo. Porque ele relembra da Lucille. É. Ele conta da época que ele andava de avião. Tipo, é muito nostálgico essa conversa com ele. É muito gostosa, muito carinhosa, né? Aí ele fica ali ensinando ele a brincar. E fala de videogame. E fala, tipo, nossa, que época. E ele passa ali pro garoto um carinho. Que eu acho que ele tava mega depositando uma parada de viver. Eles três, sabe? Não, ele ia levar eles pra Alexandria. Aí? Ué, ele prometeu. Eu não prestei atenção nisso. Ele prometeu. É verdade. Ele falou, eu vou levar vocês por um lugar legal que vai aceitar vocês. Que tem muros. As pessoas de lá não podem saber quem levou vocês pra lá. Mas eu vou levar vocês o mais próximo possível desse lugar. Hum, verdade. Tipo, eu acho que ele... Essa conversa, inclusive, é determinante pra gente entender que ele mudou de fato. Ele tem zero interesse de atacar aquele lugar. Ou de se vingar. Ou qualquer coisa assim. Mas aí o fanboy acha que ele tá zoando. Ai, gente, fanboy entende tudo errado. Mas aí mata o cara, mata o menino, mata a mãe. E o Negan fica louco, né? Tipo, eu vi o Negan que matou o Glenn ali de novo, matando esse cara. É porque é aquele negócio. Ele mudou. Mas ele não deixa de ser ele. Eu acho que é a série que exprovar isso pra gente. É. Tipo, ele de fato mudou. Sim. Mas ele não deixou de ser o Negan. Sim. Então, em momentos extremos... Aquela raiva toda vem. Tá ali dentro dele. Então, mas aí tem uma sequência que deixa a gente um pouco confuso. Que eu queria saber da galera quais são as teorias. Coloca tudo aqui nos comentários. Ele sai dali e coloca a capa de Negan, né? A jaqueta. Pega a Lucille. E ele vai em direção aos sussurradores. Lá nos sussurradores, ele começa a chamar. Fala, little pig, little pig. Let me in. De novo, igual ele fazia com o Rick, né? Dando aquele pânico de que o Negan tá chegando. Chegam alguns zumbis, ele mata até que Beta chega ali. E aí ele fala assim, ah, então vamos lá, sua aberração. Agora chegou a nossa vez. Eu acho que talvez se realize aquela teoria da galera do Negan matar a Alpha pra provar a... A lealdade dele à Alexandria. Só que se ele fizer isso agora, na metade da temporada, qual é o plot dessa temporada? É isso que eu fico pensando. Ou será que ele vai viver com os sussurradores um tempo como prisioneiro? Eu acho que ela vai mandar a gama junto com o Aaron. Eu também acho. Pra Alexandria. Eu acho que quando ela diz que chegou a hora dela vestir uma nova... Uma nova máscara. Eu acho que ela tá dizendo de pedir ajuda pro Aaron. Aham. Fingir que tá querendo fugir da Alpha e atacar internamente, entendeu? Exato. E trazer informação de alguma forma. É, ser um ouvido. E eu acho que o Negan vai fazer basicamente a mesma coisa, indiretamente. Seria interessante ver o Negan do lado de cá, mas eu acho que a Alpha não vai ser tão... Mas não é muita repetição da temporada que o Eudine se voltou contra o Negan? Então, não porque o Eudine a gente não sabia. Aqui, a gama a gente sabe que é um plano. Sim. O Negan a gente não sabe. A gente desconfia. Mas ele tá ali por conta própria. Ele não tá a pedido de ninguém. Na época do Eudine, ele foi meio que como traidor. Se infiltrou nos salvadores. E depois, na hora do Vamos Ver, que ele se rebelou. Ah. E aí mostrou que ele tava trabalhando de dentro pra fora. E todo mundo ficou tipo, uou, explodiu a cabeça de uma galera. Sim. Mas eu acho que inicialmente não é o mesmo plot. Até porque, vamos ser bem sinceros aqui, numa sociedade pós-apocalíptica, não tem muito mais o que fazer além disso, né? Não mesmo. É isso que a Angela King falou e que ela luta tanto contra. Tipo, ela tá cansada de vilões repetitivos e plots repetitivos de encontrei uma nova sociedade, tô matando. Só que ela não pode mudar da noite pro dia. Ela precisa terminar histórias. Então, eu acho que essa temporada é uma temporada em que ela termina essas histórias pra começar uma história de construção, talvez, na décima primeira temporada. Com a George. Porque aí Maggie volta e tem outras coisas ali pra acrescentar a história. Maneiríssimo. Eu continuo amando The Walking Dead do mesmo jeito, continuo me arrastando pelo Negan e acho que ele é um personagem extremamente complexo. Eu acho que o Negan morre nessa temporada, sabia? Eu me agate. É, não sei. Eu acho que não. O Jeffrey Dean Morgan gosta muito de fazer The Walking Dead, ele não quer sair. Só um adendo, eu achei fofinha aquela cena em que o Ezequiel tá quase falando ali com a Carol no rádio sobre o câncer dele, mas ele desiste. E é fofinha no sentido de que é muito difícil você se abrir sobre coisas assim com pessoas que você acha que não gostam de você. Tipo, ele acha que a Carol não gosta dele de forma alguma, assim. Então, ele é triste, né? Nossa, ele tá sozinhaço, láço, láço. E isso reforça determinados sentimentos ruins nele também, né? Essa solidão e tudo mais. Até a agressividade dele, né? Quando você vai pegar no cachecol, ele bate. Ele fica raivoso, assim. Enfim, comenta aí pra gente o que você achou desse quinto episódio da décima temporada de The Walking Dead. Boa! Espero que você tenha curtido. Lembrando que aqui no canal tem uma playlist completinha com review de todas as temporadas de The Walking Dead. Se você quiser voltar no tempo, nostalgicamente, junto com a gente, está mais do que convidado. Vou deixar o link aqui na descrição. Deixa o seu like. Beijo. Ah, deixa o seu like, é importante. Beijo. E até a próxima. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti